Olá, amigos do Planeta Sonic, eu sou o Mano Palmitão e esse é o Sonic Informa de hoje. Na segunda-feira, a conta oficial japonesa da SEGA no TikTok revelou um novo filtro com o tema do Sonic para a plataforma. Junto com isso, existe um vídeo de teste do filtro. Dá uma conferida. Conforme apresentado, Sonic reagirá ao seu movimento no vídeo com um olhar para baixo ou para cima, com o objetivo de completar um percurso de 60 metros. Até o momento, não sabemos se isso ficará restrito ao povo japonês ou se esse filtro estará disponível para o resto do mundo. Mas o que você achou desse filtro? Gostaria de jogar Sonic até no TikTok? Deixe nos comentários. Com o novo ano em andamento, a mais recente coleção da US SEGA Shop mostra uma linha extremamente irada de novas estampas para blusas, camisetas, cadernos e muito mais. A nova linha tem um pequeno destaque à Ilha do Sul, mas com destaque maior para a Green Hill Zone e a Chemical Plant. E esses novos produtos já estão disponíveis no site oficial da SEGA Shop. Lembrando que esses itens são enviados para a América do Norte, América do Sul, Austrália e Nova Zelândia. Então, nós brasileiros poderemos desfrutar destes itens simplesmente lindos demais. E, por fim, um meme recente do Dr. Octopus, o filme Homem-Aranha se Revolta para Casa, rondou pela internet nas últimas semanas. Houve várias versões da imagem do ator Alfred Molina atuando como vilão do Homem-Aranha, e os fãs obviamente que não perderam essa oportunidade de fazer inúmeros memes de Sonic com base nessa imagem. Lembrando que a imagem em si foi alterada pelo usuário do Twitter, Robert Beef. Ele removeu os braços mecânicos do Dr., fazendo parecer uma pose extremamente imponente. Então, é lógico que choveu memes dessa imagem, como o Doutor com as esmeraldas em sua volta, um sprite do Tails carregando o Doutor, o Octopus dentro da Eggmobile do Dr. Eggman com o Sonic observando ele no chão, o Tails segurando o Doutor com o Knuckles segurando suas pernas, como se ele fosse um personagem de Sonic Heroes, essa e várias outras imagens estão viralizando de uma maneira extremamente rápida na internet. E caso você queira ver a lista completa, o link da fonte estará na descrição do vídeo. E esse foi o Sonic Informa de hoje. Se curtiu o vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também não deixe de ser um hipermembro do nosso canal e ter a oportunidade de pedir um vídeo, além, claro, de nos ajudar a continuar esse sonho. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho